É, e foi dessa forma que eu criei 300 vídeos em apenas 30 minutos. Esse canal do YouTube aí, que ninguém sabe quem é, totalmente anônimo, criado por um fã do Tiago Fins, que simplesmente pega os stories, publicações, pega cortes do Tiago e posta no YouTube, sem precisar de nenhuma criatividade e sem nenhum esforço, e ganhando até 10 a 15 mil dólares todos os meses com esses vídeos. E não sei o que falou isso não, tá? Foi o Social Blade. O que mais existe nesse mundo são canais anônimos ganhando muito dinheiro postando vídeos curtos. Nesse vídeo eu vou revelar o segredo por trás dos canais anônimos, que estão fazendo de ganhar de 10 a 15 mil dólares no YouTube e no TikTok, sem gastar um real sequer e sem mostrar também um rosto sequer. Fazendo algo simples, mas tão simples que quando eu descobri isso, eu ri. É, eu ri porque é muito simples de verdade. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo, e pra isso a gente vai precisar também utilizar o chat GPT mais o Canva pra que a gente consiga fazer exatamente esses 300 vídeos em apenas 30 minutos pra que você também consiga monetizar nas redes sociais através dos shorts do YouTube e através do TikTok. Então agora sem enrolação. E eu já tô aqui agora na tela do meu computador no chat GPT. É só você pesquisar aí no Google chat GPT que você vai achar logo com o Google e você pode pedir qualquer coisa pro chat GPT, tá? Então lembra sempre de tratar ele com muito carinho pra que ele consiga te ajudar nisso aqui. E por acaso, se um dia a inteligência artificial não dominar o mundo, ele te poupe, tá? Então agora, bora pedir aqui, bem de boinha aqui pra ele, seja bem educado. Eu pedi aqui pra ele, chat GPT, crie pra mim 30 frases de reflexão diária, separando em planilha, em duas colunas, coluna reflexão diária e coluna frase. A gente pode mandar aqui pra ele que ele vai criar pra gente exatamente uma planilha. É, mas eu vi aqui que ele começou a fazer errado aqui. Calma, 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 que a gente consegue também arrumar isso daqui. Vamos ver aqui, o que que ele tá fazendo? Ele colocou reflexão diária. Minha ideia é que fique reflexão diária na linha da planilha, na primeira coluna e a outra coluna frase. Então agora bora repetir aqui. E agora eu pedi aqui pra ele colocar na coluna reflexão, conter a palavra reflexão diária e na coluna frase terá a frase, tá? Bora ver se ele entendeu agora. Agora sim tá fazendo da forma certa. Duas colunas, a primeira coluna, todas as linhas escrito reflexão diária e a segunda coluna a frase. E você vai já entender porque que a gente tá fazendo isso daqui, tá? Mas precisa pedir pra ele fazer em planilha, pra poder dar certo o vídeo aqui, senão não vai dar certo, tá? Agora a gente vai esperar ele terminar aqui as nossas 30 frases. O Wesley, mas tu falou que era 300. Calma que a gente vai pedir pra ele fazer mais 30, 30, 30 até dar 300. Porque o chat de PT, ele não vai conseguir fazer 300 frases de uma vez. Então você vai pedir pra ele fazer várias vezes. Quando ele terminar de 30, você vai falar, faz mais 30 pra mim. E assim a gente vai ter nossos 300 vídeos aqui. Você vai entender como vai acontecer isso daqui. E agora eu tô aqui no Canva e pra que a gente consiga fazer nossos 300 vídeos, a gente precisa de um template no Canva que ele tenha um formato de vídeo vertical. Então eu vou colocar aqui Reels para Instagram. Ó, vídeos para Instagram. Vídeo Reels para Instagram. E a gente já tá agora aqui no formato de vídeos para Instagram e a gente precisa montar um template. É muito importante que você faça esses passos bem certinho aqui, senão não vai dar certo no final, tá? Eu vou colocar a cor desse template aqui, uma cor escura, só pra gente se basear. Vou aqui em texto. Vou precisar aqui de uma caixinha de texto. Pronto, inseri nossas três caixinhas de textos aqui. Um texto vai ser para a nossa frase, tá? Vou colocar aqui frase. O outro vai ser para a nossa reflexão. Reflexão diária. Um vai ser para a nossa reflexão diária, que é o nome que vai ficar lá em cima. O outro vai ser para a frase nossa de reflexão diária. E o outro aqui vai ser o nosso arroba, né? Se você não segue no Instagram, já segue a gente lá no Instagram também, tá? E esse arroba a gente vai deixar aqui embaixo. Esse arroba vai ser o arroba do seu canal, tá? Onde você vai colocar ali o seu canal para as pessoas identificarem que aquele conteúdo é seu e você que fez ali 300 vídeos em 30 minutos, tá? Vou colocar aqui embaixo. E eu voltei aqui agora no chat GPT. A gente vai pegar uma frase aqui só para estar usando de modelo. Para que a gente consiga montar aqui o nosso template e fique bem certinho. Ó, ficou um pouquinho grande. Vai diminuir aqui e alinhar certinho. Pronto, a gente ajeitou o nosso texto agora. Vai ficar dessa forma aqui. Todo texto que a gente colocar vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente precisa aqui de um vídeo para que fique de fundo ali do nosso template para ficar bonitinho, tá? Vou pesquisar aqui natureza, que tem a ver com reflexão, né? Coisas que tem a ver com sentido que vai fazer seu vídeo, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui o tema de reflexão diária. Você pode utilizar para curiosidade, você pode fazer receita, você pode fazer de um monte de coisas. São infinitas ideias que você pode utilizar aqui, tá? E eu vou marcar aqui no filtro vertical. Marcar aqui vídeos também. Vou pegar um vídeo que fique legal aqui. Pronto, coloquei esse vídeo aqui. Gostei muito dele. Tem muito a ver com reflexão diária. Só que eu preciso ajeitar algumas coisas. A gente precisa também diminuir esse tempo aqui que está muito longo. A gente não quer um minuto de vídeo ali. Porque o nosso intuito é vídeos rápidos, vídeos que viralizem. Então vamos diminuir tudo aqui. Pronto, diminui aqui. Coloquei 11 segundos, está bom demais. Agora eu vou pesquisar aqui. Gradiente. Que eu vi que dá para melhorar alguma coisa aqui. E a gente vai fazer com que o nosso conteúdo fique rápido. A gente consiga fazer rápido, mas também que ele fique bem profissionalzinho. E a pessoa consiga entender o que está ali. Então eu vou selecionar aqui esse gradiente aqui. Pronto, coloquei ele aqui. Vou colocar a cor preta. Selecionar aqui as duas cores pretas. Agora eu vou abaixar um pouquinho aqui a transparência. Vou colocar em... 45. É mais ou menos por aqui. 45, 50. E agora para que a pessoa consiga ver direitinho o que está aqui. A gente vai aqui em efeitos. Fundo. A gente deixa aqui um fundo preto mesmo. Vamos ver. É, o fundo preto mesmo ficou legal aqui. Ficou bacana. Ficou bem destacado o nosso texto. Mesma coisa aqui com a nossa frase. E pronto. A gente já tem aqui basicamente o nosso template criado. Eu posso deixar esse fundo aqui branco. Posso colocar uma sombra. Posso fazer várias coisas aqui. Fica a critério seu, tá? Você pode colocar aqui um sombreado, por exemplo. Sombreado e aumentar aqui, ó. Vai dar para ver melhor também do mesmo jeito. Eu vou deixar aqui dessa forma com esse fundo aqui. Eu achei que ficou legal. Deixa eu ver se dá para deixar um pouquinho mais fino aqui. E agora a gente já está basicamente com o nosso template criado. Como que a gente vai fazer agora para criar os 300 vídeos? Meu Deus. Fala logo isso daí. Você vai aqui em apps. Depois você vai aqui em criar em lote, tá? Lembrando que essa aqui é uma opção Pro. Se você não tem um Canva Pro, tem aqui uma solução para te ajudar. Que inclusive é a mesma solução que eu estou utilizando. Porque o Canva Pro, se você for criar assinado dentro do Canva. Ele custa mais ou menos uns 300 reais ali anual. Ou 49,90 mensal. Alguma coisa assim, depois você confirma aí. Porém, eu tenho essa solução aqui que eu queria apresentar para vocês. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Onde você consegue ter acesso ao Canva Pro pagando apenas 37 reais. Ou seja, você vai pagar 37 reais apenas. E você vai ter todos os recursos do Canva Pro. Ícones, vídeos, tudo que tiver Canva Pro. Você vai ter acesso pagando apenas 37 reais anual, tá? 37 reais anual. Você não ouviu errado, tá? E basicamente eu vou deixar o site na descrição. Esse aqui é um produto de um amigo meu. Onde ele tem um Canva para educação. Então, quando você adquire esse Canva Pro. Você entra em contato com ele e vai te adicionar. Dentro do login da equipe dele. E você vai conseguir ter acesso pagando apenas 37 reais por ano, tá? Então, isso aqui é muito legal. Eu vou deixar o site aí na descrição. Eu comprei esse Canva Pro. Então, eu recomendo para você. Porque eu comprei. É com isso que eu estou utilizando para fazer os vídeos. E mostrando para você esses vídeos. Essa estratégia que eu aprendi dentro do Canva. E para isso precisa ter o Canva Pro, tá? Então, todos os recursos. Remover fundo. Vídeos Pro. Todas as coisas você vai ter acesso também. Tá? Por apenas 37 reais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom? Voltando aqui. Você vai apertar aqui. Inserir dados de forma manual. Você pode também fazer. De upload de planilha CSV. Mas a gente já pediu para o chat repetir. Fazer a nossa planilha. Então, a gente vai inserir os dados de forma manual. E vai abrir para a gente aqui. Essa planilha aqui do Canva. Então, a gente precisa agora pegar. Então, agora a gente vai copiar todas as reflexões diárias que a gente pediu para o chat GPT fazer para a gente aqui, tá? Vamos copiar tudo aqui. A gente pediu para ele fazer 30 reflexões diárias para a gente. Ele já fez 30. A gente pode pedir para ele fazer mais 30. Faça mais 30, por favor. E aí, ele vai fazer mais 30 para a gente aqui. E a gente já copiou essas aqui. A gente vai chegar agora aqui. Trocar aqui em cima. Essa parte que está escrito o nome. Eu posso colocar aqui. Reflexão. E agora eu vou apertar aqui no João e dar um CTRL V. E pronto. Basicamente, a gente tem aqui nossos 30 vídeos aqui. Tá? E a gente vai apertar aqui em pronto. Welleson, agora como que vai funcionar isso daí? A gente precisa conectar agora os dados que estão aqui na esquerda com os dados do nosso template aqui, que está aqui na direita. Então, a gente precisa conectar esses dados para que a gente consiga criar vídeos em massa, vídeos em lote, né? E a gente conseguir chegar nos nossos 30 vídeos aí em 30 minutos. Como é que você faz isso? Você vai apertar aqui com o botão direito ou apenas nesses três pontinhos aqui. Conectar dados. Você vai conectar os dados da reflexão diária com reflexão. Que é a frase que você escolheu aqui para identificar. E aqui embaixo você vai pegar a nossa frase. E você vai conectar a frase com frase. Isso daí mesmo, tá? Você vai conectar a frase com frase. E aqui, pronto. E basicamente a gente está com o nosso template. A gente está com as nossas frases, tudo conectados aqui os dados. E a gente aperta continuar. Gerar 29 páginas. Não foi 30, não sei porquê. Mas ele vai gerar aqui para a gente em lote, em massa, 29 vídeos prontos aqui para serem postados. Com várias frases diferentes. E depois você pode adicionar música. Você pode colocar algum efeito sonoro. Alguma coisa assim do tipo. Trocar inclusive também. Ah, olha isso. Eu não quero 29 vídeos com a mesma imagem. Com o mesmo vídeo no final. Você pode trocar depois disso manualmente também. É muito simples. Você só pega aqui no Canva mesmo. Depois que você tiver acesso ao Canva Pro. Pagando R$37. Você vai ter acesso a todos os vídeos de Pro. A todos os recursos. Você pode pegar outro vídeo de natureza. Outro vídeo de carro. De luxo. Alguma coisa assim do tipo. E colocar também lá. Fechou? É muito tranquilo. É muito fácil. E pronto. Agora você já tem 30 vídeos aqui. Criados em lote, tá? Criados em massa. Para você ter. Para você postar. No seu canal do YouTube Shorts. E também. Dentro do TikTok. Conseguir dessa forma. Monetizar. E agora é só você repetir o processo. A gente pediu para o chat GPT. Fazer mais 30 frases. E já fez para a gente. A gente pode estar pedindo para ele estar fazendo também. Muito mais outras frases ali. Que ele vai estar fazendo. Então é muito simples aí. E para você que chegou até o final do vídeo. Eu tenho um presente para você. Aqui na descrição. Eu vou estar deixando no link do meu WhatsApp. Onde eu vou te entregar um mini curso gratuito. Onde eu vou te ensinar. Estratégias para você estar iniciando. E começar a ganhar dinheiro. Utilizando a internet. E suas redes sociais. Então me chamo no primeiro dia de inscrição. Troca uma ideia comigo lá. Que eu vou estar te mandando um mini curso. E também não se esquece de vir aqui no link da descrição. O Canva Pro por apenas R$37. Fechou? Beijão no coração. Valeu. Falou. E fui.